Música Grande poeta que adormeceu de manhã Quando a lua sua irmã no poente repousou No horizonte espontava o som menino Quando o sol de seu destino no seu peito se apagou Deixou no mundo semeado poesias Deu calor às noites frias e nas trevas claridade Com a uma ave o poeta foi embora Pelo infinito afora, sob as asas da saudade Você poeta que cantou com os pirilampos Conversou com a flor do campo e entendeu o sabiá Hoje choramos, o poeta que perdemos Todos juntos enriquecemos Durma em paz, grande Goiás Música Grande poeta deixa cair vosso certo Sobre os campos do universo Que tanto você amou Colhe as estrelas, lindas flores de saudade No jardim da eternidade Que em vida você cantou No grande livro azulado do infinito Seus versos estão escritos Pelos raios do luar Porque o poeta nunca morre e adormece E o mundo lhe manda preces Para você descansar Você poeta que cantou com os pirilampos Conversou com a flor do campo Que entendeu o sabiá Hoje choramos, o poeta que perdemos Todos juntos enriquecemos Durma em paz, grande Goiás Música Música